Vamos jogar videogame, vamos contra-atacar os inimigos, vamos upar e enfrentar o chefão Vamos à busca, vamos à briga, vamos abrir o baú de jogos E aí pessoal, tudo certo? Aqui é o André trazendo mais um vídeo pra vocês de Mega Man X3 E vamos lá pra quarta parte Agora só faltam as fases do Sigma e são quatro no total Então eu vou passar duas nesse vídeo e duas no próximo, beleza? Então vambora Vamos lá Nessa fase aqui a gente vai pegar a armadura dourada, vai virar um cavaleiro de ouro E na próxima é a espada do Zero Então já tá no finalzinho, reta final, vambora Ó, desviei bonito, hein? Deixa eu matar essa fada senão ele vai mexer no saco Ai, me acertou ainda Aqui, velho, nessa fase é muito... tiro tudo que é lado, ele tem que se desviar Tá, beleza, vamos passando Já era, tchau Sai daqui, sai daqui Cuidado com o espinho ali, senão eu tô ferrado Ai, caramba Ui, maldito Ele tá com a missa no tamanho, ó Vambora, vamos continuar aqui Já era, por trás dele aqui, ó Haha, tontão Bora subir rapidinho aqui, ó Tem que ter agilidade Vai, 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 vai Vai, garoto Aí Beleza Fase é curtinha Ai, caramba Eu vou dividir em quatro... é... as quatro fases em dois vídeos Porque a terceira fase é dos... enfrentar todos os mestres de novo Mais o Dr. Doppler Depois o Sigma Aí não vai ficar meio grande o vídeo se eu tentar passar a terceira fase nesse gameplay aqui Então vambora Aí eu deixo o finalzinho lá De boa Ó o robôzão A gente tem que matar ele antes que o teto caia, hein Olha aqui, apareceu Saudade do Zero X, vem aqui para ajudar Vim aqui para ajudar, né Irei parar o desmotonamento Que porra é essa, velho Tá até errado a tradução aí Você destrói essa lata de lixo Beleza, então Dá um tiro Aqui, ó Tem que matar ele antes que cai esse negócio na sua cabeça Então eu já vou carregar aqui para dar um soco no chão, ó Toma Matar com estilo, rapaz Já era Aí Vamos ver X, existe um exército de poderosos Mavericks no laboratório do Dr. Doppler Beleza Eles foram transformados por Doppler em guerrilhos Se cuide, X Você também, Zé Seguirei meu caminho Obrigado Vou patrulhar por aqui e ter encontro depois, cara Beleza, cara É nóis, cara Vambora Deixa eu trocar de ataque aqui Vou voltar para o de raio aqui Ixi Morra Maldito, ó Aqui não tem conversa não Vambora Toma Ai, cara Mas eu tenho uma travadinha Vai, 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 vai Aqui, ó A gente vai ter que dar um pulo E usar o poder de raio Porque a gente vai cair em cima do bicho e já mata ele Aí, ó Eu vou pegar a armadura Que a gente precisa até qualquer uma A gente precisa chegar Na cápsula Com o sangue cheio e todos os itens, né Então como já tem todos os itens Só preciso com o HP completo Deixa eu ir pulando aqui, ó Porque tomar um dano sem a armadura aqui é facinho Aê Já era Aqui embaixo agora, ó Só pular E aqui tem a passagem secreta Aí, ó Cápsula rosa Cápsula secreta Que vai dar todos os upgrade pra gente Entenda essa cápsula X Valeu, Papai Noel Instale esse chip E melhore todas as partes Pá É pra já, garoto A situação agora pode ser melhorada Boa sorte Tá bom, né Vamos lá, vamos lá Vamos virar um cavaleiro de ouro Cavaleiro de Atena Olha lá, ó Capacete, braço Peitoral e perna Aê, garoto Agora fica mó Deixa eu ver se aparece aqui, ó Cavaleiro de ouro Belezinha Agora, ó Mostrar a perna A melhoria que ela deu pra perna Foi dois dash Então eu posso dar um dash E outro dash Tá vendo? Sem eu cair no chão Antes de que Dá um dash e cair no chão Ó Tá vendo? O capacete Que eu vou ficar parado, ó Vai recuperar meu HP, ó Vamos ver É, vou ter que tomar um dano Pra recuperar meu HP Falhou Quer ver, ó Deixa eu levar um dano Beleza, ó Vou ficar parado aqui Vamos lá E tá vendo a barreirinha Peraí, aí, ó Tá vendo? Recuperei meu HP Então o capacete O upgrade dele Foi em regeneração O Quando eu levo o dano Agora, ó Tá vendo que fica Essa barreira vermelha Ela Diminuiu mais o dano Que eu tomo ainda Então esse bicho Tira menos dano de mim Beleza? E o braço Deixa eu ver se Tô falando certo Aqui, ó O hiper charge Que é esse ataque aqui, ó Que é tiro É o tiro carregado Tá vendo, ó Posso ficar dando Um atrás do outro Aí Ele vai recuperando Essa barrinha Conforme eu vou levando dano Então, beleza Vambora Tudo explicadinho Vambora Vem, vem, bichinho Vem, 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 vem Ah, cachorro Aí Os bichinhos Vão arrancar bem menos de mim Mesmo assim O Sigma Apela e tira bastante dano Ah, garoto Segura essa, então Porra Aí, é só quase Então segura essa Aí Vambora Ali em cima não tem nada Agora a gente vai enfrentar O Beat e o Bite Só que eles vão fazer uma fusão Vou deixar carregado Bonitinho E vambora Entrar voando aqui Com estilo Então vem, safado Vamos ver o que eles vão falar Estamos esperando você, X Dr. Doppler Modificou nós Depois daquela batalha Contra ti Mesmo assim Você não vai conseguir ganhar Rapaz Dê uma olhada Nesses novos upgrades Então cai pra cima Safadão Ele é meio chatinho Mas nada de Oh, difícil Vai virar uma fusão feia Do cão Vambora Com a espada É um pouquinho mais difícil Desviar Com o braço A gente dá um dash pra frente E fica parado aqui Aí ele não vai acertar a gente Dash pra frente E fica parado Entendeu? Só a espada aqui É meio complicadinha Se ele ficar fazendo isso toda hora Eu vou matar ele facinho Ai, caramba Ó A espada aqui é um saco Mas com dois dash Dá bem voltar na parede rapidinho Ó Olé Olé Bem safado Ah, me pegou Maldito, ó Só que eu tava falando Que ele ia matar de boa Arranca o sangue do cão Fazeria certo a gente Toma aí Ah, garoto Vem, vem Olé Tchau Aí, errei o tiro Vem, vem, vem Ui, quase pegou, hein Tô arriscando muito Toma aí O tiro carregado Ah, safado Toma aí Ah, pegou de novo Tinha que tá mais alto Sai, sai, sai Então toma aí Toma isso Vamos ver quem morre primeiro Vem, vem, vem Tira de novo Vem, vem Olé Vem, vem Esse tiro carregado aqui Que Esse tiro se espada Eu odeio, velho Sempre me ferro Toma Ah, agora você não pegou Toma aí Ah, agora você já era, filho Mais dois tiros que eu vou dar em você Você já morre Maldito Ah, safado Não, eu faço questão de dar um tiro carregado aí Ai, caramba, vou morrer Toma Segura o meu tiro aí Safado Mosquei bastante Mas matamos Importante que morreu Se o mesmo Com Com a armadura Suprema Aqui Os mestres estão arrancando Bastante dano Beleza Primeira fase do Sigma Completado Agora vamos para a segunda fase E pegar o sabre do zero O sabre de luz dele Vambora Vamos lá, vamos lá Aqui o sabre apelão Praticamente mata o mestre na hora Ele vai deixar pouco sangue Essa fase aqui tem esses robôs chatos pra caramba Então tem que destruir esse capacete Esse capacete deles E depois atirar Aí Tem um sangue maldito Vamos lá Toma Toma Olé Toma Toma Olé Raiozinho maldito Vem, aparece Toma Matar o safado ali Senão vai ficar me atrapalhando Ah, eu troco Ah Agora eu também dei dano pra caramba Olha O cara joga bomba Dá tiro Ah Tomou dois golpes Rapaz Ah, pulou do tiro Safado Vem aqui Vem aqui Vai, vai Aí garoto Vambora, vambora Deixa eu pular por cima dele Aqui ó Já que ele vai ser Ixi Vai, vai Morre, morre, morre Aí Deixou o sangue Aí Assim que eu gosto Vambora Vamos descer aqui Vamos pegar Armadura Frog Aqui Flog Foi foto Pegar aqui E vambora Aqui ali Embaixo tem água Só que eu nem vou usar ela Que eu vou Mostrar uma manha Pra passar Essa parte da água De boa Aqui ó Vai ter água Com outros robôs Não dá pra ir Embaixo da água Então Só que eu vou sair dela Eu não vou atravessar isso E enfrentar um monte de bicho Ó o que eu vou fazer Ó Eu vou por cima Lembra que tem aquela manha Da água, né Ó Ó lá Você vai pisando E vai embora Tchau os bichinhos Ih, já subi aqui De boa Vamos chamar o Zero agora Que a gente precisa Enfrentar o Mask Que tá ali da frente Com o Zero Pra ele deixar a nossa espada Vamos lá Isso aí Chega mais, Zero Vambora Estamos com ele Opa, quase me ferrei E vambora Deixa eu carregar Contrar carregado já Aí Aí a gente tem que destruir Esse Mestre com o Zero Toma cuidado que Arranca bastante dano Esse Mestre Vem aqui Toma Toma Matei ó Já dei a espadada Já matou na hora Ó Ele vai vir pra cima da gente Ele vai se matar O robôzinho Demorou pra ele me acertar Deu uma bugada Ó lá O Zero Finha com um de sangue Quase morreu Ó lá O robôzinho Se suicidou Pra tentar levar a gente Agora vai ter a cena Que a gente vai receber a espada Ó lá O que é isto Explosão Zero Você tá Ok Perdão X Eu falhei Acho que o meu gerador De força Quebrou Comprar 25 de março Tentarei voltar ao laboratório Doutor Caim Pra reparos Você não pode ver o Que Aguarda você X Mostre o seu melhor Fique com o Meu sabre Acabe com todos X Você é a nossa esperança Como sempre né Eu vou ter que matar Todo mundo Olha agora Estamos com o sabre do zero Antes eu carregava até aqui né Agora tem o verde Você dá o tiro normal E o tiro E Dá esse tiro com o sabre Que arranca a alma do bicho Vambora então Vamos aproveitar do sabre agora Então é assim que pega o sabre Beleza Vamo lá Morra Uma velha Que maldito Opa Vambora Vamos aqui rapidinho Toma O maldito tem que arrancar a armadura dele Senão ele ia morrer na hora Aí Sai daqui Aí garoto Peguei Vamos subir Subir Tchau Ah safado Essa partinha aqui Tem que tomar cuidado Pra não renar nos espinhos Vamo lá Vamo lá Vamo subir Fiquei sem pressa Tem que ir de boa Enquanto isso eu vou carregando aqui ó Vai vai Sobe 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 Já mata esse bichinho Já mata esse outro Vem Quem que vai levar a espadada Quem que vai estrear Então toma Vamo lá Vamo lá Pula pra outra Plataforma ali ó Toma cuidado Pra não renar no espinho E vambora Vem 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 Quem vai aparecer Aqui tem que ter Uma calma Do cão né Coisa que eu não tenho Desce pra subir rapidinho Vambora Vai 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 Sobe 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 Pular pra aquele lado Agora Opa Quase caí Aí Vai 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 Toma Já era Toma de novo Toma mais esse Aí Ó ali Se pulasse ali é Pra enganar trouxa ó O negócio Vai até ali em cima Já volta Eu ia ter que voltar aqui Agora Aqui sim Só que Eu vou Dar uma de foda Dar uma e subir rapidão Vamo entrar Com a espada já Carregada Vambora Vamo lá Vamo lá Vamo rapidão Vamo rapidão Ih Dar um dash no ar aqui Eu ventei pra Fiquei paradinho Pra encher um Uma barrinha de sangue Aqui Nesse mestre Se a gente não tivesse matado O Vial lá no começo A gente ia acabar enfrentando ele aqui Olha só Quanto que a espada vai arrancar Ah Seu Filha da mãe Se bloqueou Pera aí Agora Vem 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 Olha a espadada Olha o tanto Olha a vida do bicho Você viu Subou É muito apelão Não é mais apelão Que o Shoryuken e o Hadouken Do X1 e X2 Mas né Dá pro gasto Vai ajudar A matar o Sigma Deixa eu ver aqui Quero finalizar com a espada Olé Ah safado Ih Adeus O bom que tipo Eu não preciso chegar perto Que nem ao zero Pra atacar com a espada Eu só dou um Um Alec Full No cara de longe E já Já acerto Beleza Passamos Tcharam Vambora O objetivo desse vídeo concluído Pegamos a armadura dourada E a espada Então vambora Então Nesse vídeo é só Então no próximo A gente vai zerar Vai matar Todos os mestres de novo E enfrentar o Sigma Então vou ficando por aqui Quem curtiu Deixe seu like Dicione o seu favorito E se inscreva Comente também Pra gente saber Se vocês estão gostando E até o próximo vídeo Falou Fui Se você curtiu o vídeo Deixe seu like E nos acompanhe Pelo Twitter E pelo Facebook Para ficar por dentro De tudo que rola aqui no canal Se inscreva no canal galera É nóis